Música Eu quero dizer para os senhores que eu sou de Pentecostes, eu dei a razão de um assunto de Pentecostes caindo para o rio Curu diariamente. O sítio 9 diário, o rio, chamado Rio Pentecostes, dirigando do assunto Pentecostes para o rio para o sítio 9. Bom, também estou despedindo esse diálogo muito grande hoje, mas hoje você tornou o próximo posto. Então quero dizer para os senhores que eu despedi esse diálogo muito grande hoje, que venha e estão voltando, se tiverem ideia agora, no próximo posto, se tiverem ideia que não está com o pão feio tão feio, que não tem ideia, é porque hoje os poderos não vão fazer investimento necessário para a aula que nós temos. Então quero dizer para os senhores, o senhor estava aí sem posto, o senhor tem que ter ajustado, realmente, na minha força, por ter ofensões, pelo Instituto Publicado e o Cidadão, então, no dos postos que eu não tenho declarados 10 postos aqui em Caldáia, o território de Caldáia, gravado pelo Poder Estadual e Federal, que estava deixando de funcionar, porque a Prefeitura de Caldáia o Poder, de Caldáia, fechou e mudou os equipamentos aí dando a ação necessária para distribuá-los desse grupo. E como vocês, se estarem, não fizerem mais de 100, se receber 100, não fizerem a mesma coisa de 6, o que está voltando é investimento, para digerir água para a nossa comunidade, porque o que eu tiver de piada é muito grande, muito grande mesmo, e hoje, se tiverem ideia, também tem um serviço de água, que vem lá do Rivar, que está putinho, se vocês verem lá naquela água do Tontó, do lado, está lá o Barbosa, aquela água é a água doce, que vem lá do Tontó, tem serviço de água, então nós temos serviço de água, que nós poderíamos ter muita água hoje e que nós poderíamos ter que ser votado para que ele, normalmente, por ordem de 10, são discípulos. Então, os ativestimentos estavam com os poderes federais, multistaduais, municipais, e terapos, trabalhos muito bem, então, os que estão subindo, por uma vez, o meu vereador do G, é que, desde o remato aqui, que eu tenho que ir brigando com ele, fiz ele mais aqui, é muita água. Ele perde-se a água, do lado da igreja. Essa agricultura faulida, que ele desde perde-se a água, não tem agricultura e água vai embora, vai consumir mais embora. Então, o outro ponto de investimento, principalmente, ao que é hoje, nós temos condições de ter água. Poxo para tudo, então, é só cuidado a ter, lá no ponto do ciclo, lá na barra do meio, ter uma almoço para tudo lá, ter uma caciba, que, por você, cuidar daquela caciba, tudo e depois você vai enviar ela para aquela propriedade. Vai lá para ver se o cuidado municipal só tem o dinheiro de poço, não sabe, e nem procura saber e nem quer saber. Então, sou o grupo dos governantes, do lado do princípio, lá na barra do meio, ter uma almoço para tudo lá, ter uma caciba, que, por você, cuidar daquela caciba, tudo e depois você vai enviar ela para aquela propriedade. Vai lá para ver se o cuidado municipal só tem o dinheiro de poço. não sabe, nem procura saber e nem quer saber. Então, sou o grupo dos governantes, do lado do princípio, lá na barra do meio, ter uma almoço para tudo lá, ter uma caciba, que, por você, cuidar daquela caciba, de poço, você vai enviar ela para aquela propriedade. Vai lá para ver se o cuidado municipal só tem no dinheiro de poço. Não sabe, nem procura saber e quem quer saber. Ele está no seu grupo dos governantes. Obrigado.